A base do lar é o amor O amor que Cristo ensinou O amor puro, santo e perfeito Com que Jesus nos amou A base do amor Existe a paz E as lutas também São vencidas Pois deixe a paz Puro e santo do céu A perfeita união De duas vidas O amor puro, santo e perfeito Deus, a justiça de Deus O amor que luta O amor que vence O amor existe Lá do céu O amor existe Lá do céu Pois este amor O amor existe Lá do céu E o amor O amor existe Legenda Adriana Zanotto